Música 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 Então pô, não pode faltar confiança Hoje eu juro da confiança Mas eu digo da confiança, porque é um parceiro, porque é um chute, certo? Fazer um grande jogo hoje e notar as vitórias, notar o nosso campeonato de vitórias para que o quanto aonde possa ser. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pensamento positivo, pensamento positivo, vai dar certo. Nós mesmos temos que acreditar em nós mesmos, só assim que a gente vai sair vencedor, só assim que a gente vai dar o melhor de nós, a gente tem que acreditar, temos que arriscar, a gente só vai saber se a gente arriscar, não tenha medo, não deixe o medo tirar essa vontade de arriscar não, hoje, mais do que nunca, é a hora de pôr para fora tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, passa com alegria, com responsabilidade, mas também com alegria. Sem medo, sem medo, a responsabilidade é nossa, a gente tem que arriscar, a gente tem que trazer um ambiente de alegria, de vitória aqui para dentro de novo, o ambiente que nós tivemos aqui em algum momento ali, 10, 20 minutos, é esse que é o nosso espírito, esse que é o nosso vestiário, não é ninguém não, velho. Se não for nós coronavírus, vai ser mais ninguém coronavírus, então vamos juntos lá dentro, como sempre fomos, vamos firme, não vamos deixar ficar aqui não, vamos ser fudidos lá, pau nos caras, tiro em cachorro, faz falta, faz falta, toca a marcação, não deixe os caras respirarem, os caras vão sentir a gente hoje, vai pau deles. Pai nosso estado do céu, santos e caras sempre do nosso homem, venha a nós do nosso bem, seja feita pela sua vontade, assina a terra como o céu, ou por nosso carinho que eu sou, perdoai nossa violência, assim por nós, perdoai nossa violência, não deixe a esperança só, vai e vai para o mal bem, para a minha gente de graça é o justo, que eles são a morte das mulheres, que eles são a morte das mulheres, que eles são os caras de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, ou por nosso pecadores, a morte da sua morte, Vamos, 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 vamos Aquela alegria, aquela motivação do vestiário não pode ficar por trás Não pode ficar por trás A gente faz o que a gente ama A gente faz o que ama, a gente mais gosta Então chega lá dentro, não abaixa a cabeça Vontade, determinação, confia Confia que vai sair 1, 2, 3, 4, 5 Vamos lá! Tá lá pra fazer a cobrança Autorizado, cruzamento veio A mola viaja, chegou o rixaço de cabeça Brigou o Kessler! Gol! Kessler é o nome da emoção Aqui na CBF TV Após a cobrança de escanteio Você vai ver no replay o desvio Do Richardson Kessler Chegou tocando com o pezinho Com a pontinha da chuteira E a bola foi morrer no fundo do gol Do goleiro Igor É o primeiro gol do jogo É o primeiro gol do ABC Agora no placar da CBF TV ABC tem um Com Kessler 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 é um jogo difícil Mas a equipe entrou em campo Pra buscar o resultado O importante era a vitória E sair de campo com esses três pontos Sabemos que a gente ia pegar Uma equipe qualificada Todas as equipes que vem aqui Vem abaixo A linha baixa Bem fechadinho A gente tem dificuldade Pra entrar E esse jogo A gente foi um jogo Na superação O professor já pediu Pra gente baixar um pouco A linha E sair bem no contra-atec A gente foi feliz Fazer o gol ali O importante foi A garra da equipe A vontade Desde o primeiro minuto E graças a Deus A gente conseguiu sair com três pontos Que é muito importante Além da importância do resultado O gol também foi importante pra você Vem buscando o centro Você como arquilheiro Como atacante A gente tá ali Marcando gols E é o seu segundo Com a camisa da ABC É o que eu sempre digo Quem trabalha A Deus ajuda E eu fui honrado Só tenho a agradecer Pra toda a equipe Principalmente Que eu venho trabalhando forte Pra busca do gol E fui feliz E mais importante Não é nenhum gol É uma vitória Que a gente tava precisando Muito pra dar confiança Pro grupo A sequência é dura Não tem muito tempo Pra comemorar Já é pensar Quarta-feira Já tem essa mesma equipe De novo É ir pra lá Pra Freipal Pra buscar pontuar É com certeza A gente agora é descansar E pensar no próximo jogo Que é contra a mesma equipe De hoje Sabemos que vamos Contrar uma equipe De qualificada Mas a gente vai Buscar Em busca dos três pontos